Tudo bem, vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando Until Dawn, aqui com a nossa amiga Ash... 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 Emily. Bom, vamos lá, que o bagulho tá tenso agora. Intenso. Tenso. E tenso. E eu tô com medo... Eu tô com medo que se tiver o bagulho de mover, e eu não conseguir... Coisar... Fodeu. No verso, Billy Bait. Equipe de Detonação Minas do Noroeste, Alberta. Ei, Billy, eu me diverti muito. Me procure se estiver em Calgary, Loreta. X, x, x. É beijo, né? É beijo in English, caso não saibam. Minas Backwood, essa área... Essa área das minas sofreu recentemente um colapso estrutural. Por favor, contatar o Capataz. Htn, consulte o mapa. 7A3 para mais detalhes. Pô, coitado dos mineradores dessa app, hein? Tadinho, irmão. Ai, meu Deus do céu, velho. Agora aquela porra vai perseguir a gente. Porque ele não vai matar aquela merda lá. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer e eu não tô lá pra ajudar, porque eu sou o protagonista, né? Eu posso ajudar. Totem. Totem branco? Preto? Branco? Eu acho que é branco. Preto? Branco? Não sei. Totem da Fortuna. Ok. Nossa, até cuspi. Bom, eu já achei meu Totemzinho. Foda-se. Foda-se o resto. Vamos sair daqui logo. Pelo amor de Deus. Mano, eu não sei o que fazer, velho. Cara, eu tô muito tensa do negócio de mover, mano. Cara, eu fiquei... Mano, eu tô muito indignada. Eu fiquei parada. Eu tô com um... Eu tô com um controle. Tô com controle aqui em minhas pernas. Em minhas pernas definidas. Ok, esse vai ser o caminho. Ai, buceta. Caralho, que susto. Que? Ui! Ui! Caralho, calma aí. Caralho. Um bicho pelado. Siga, acho que é a diferença. Siga, acho que é direito. É cinza. Ai! Ai, caralho, buceta. Meu Deus, eu não sei, velho. Meu coração tá muito acelerado, velho. Respira. Meu Deus. Tá tão respirando? Meu Deus. Tá tão respirando. Ok, ok. Sai dessa, hein? Mas meu coração tá muito acelerado, velho. Que merda. Vai ter movimento? Não. Ok. Ufa! Vocês viram isso? Um milésimo. Ah... Caralho, né? Não é um milésimo. Não, não é. É muito foda. Ai, fala sério Salta Vai só bucetuda, vai Vai Como fubbles, fubbles, fubbles Ai Não Jesus Ai, caralho Nossa senhora, velho, isso deu pra caralho Deus, obrigada Obrigada por me fazer jogar agora eu vou desde pequena e saber o que que faz Caralho Quê? Não, Deus, ainda tem mais ela Ela mais Ai, merda, o que foi agora? Deixa eu entrar, deixa eu entrar Deixa ela entrar Traga a porta, meu Deus, traga a porta Emily, você tá bem? Achei que não ia conseguir Você tava gritando Nossa, velho Tinha alguma coisa Tem algo lá fora Um monstro É um monstro Caralho Você tá legal Você tá bem Você tá bem? Eu tô bem, não tô sentindo nada Só preciso me acalmar A coisa tava se movendo tão rápido O quê? Eu tinha que fugir Fugir do quê? Tinha alguma coisa Seja lá o que for Emily, pode relaxar Josh tava sacaneando Você não tá me ouvindo Tadinha, mãe Emily, pode contar exatamente o que aconteceu? Eu tô tentando contar A gente tava escalando a torre E ela caiu A torre inteira simplesmente caiu Bem nas minas Oh, 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 que minas? Tem túneis por toda a parte Por baixo de tudo Quando a torre caiu A gente parou lá embaixo Eu não tô entendendo A torre caiu Como ela caiu? Eu tava andando lá nas minas E tava escuro Eu encontrei uma pilha de coisas E tinha a cabeça da Beth Espera, o quê? Eu encontrei a cabeça da Beth Oh, meu Deus Mas que merda Tá falando sério? Sim, tô falando sério Acho que elas caíram lá Meu Deus do céu Pior parte é Eu acho que a Hannah não morreu Tipo... Na queda Não imediatamente O quê? O que quer dizer? Eu não sei Sinto que ela tava lá embaixo Morrendo de fome por semanas Enquanto procurávamos por ela aqui em cima A gente não fazia ideia Isso é... Terrível Ah, escuta Na torre tinha um rádio E eu consegui contatar alguém Mas isso foi bem na hora que a torre caiu Emily! Conseguiu Ai, Deus, Mike! Ai, Deus, Mike! E o Matt? Estamos tentando descobrir E tinha esse monstro Que tava perseguindo ela Ela tá toda zoada, pessoal Emily Emily Emily! Uou O que é isso? Tava gritando, mano Quem pode ser? Josh Jess? Não é a Jess Desculpa, cara Mas quem é? Eu não sei É melhor conferir Eu tô contigo Cara, minha mão tá suando muito, mano Cara, minha mão tá suando muito, mano Vou abrir a porta, ok? Uhum Pronto Abri logo Seja lá quem era, já se mandou Ou quer que eu fique com a arma Não, não, não Ainda acho pior Você vai na porta Eu fico com a arma Não, e o brother super de boa Com um bicho lá Toma Peraí Peraí, senhor Parado Ah, ok Certo, certo Vai com calma, vovô Ok Todos vocês se acalmem Agora Vão pra lá Vão, andem Deixa eu dizer o que eu vim dizer aqui Ai, meu Deus Estou aqui pra contar O que estão enfrentando Ao voltarem pra esta montanha Nunca deveriam ter voltado Não sei porque voltaram Após o que aconteceu ano passado Tá falando da Hannah e da Betty? Como sabia sem estar envolvido? Ou ser o responsável Esperem um pouco Eu não gosto de moleques subindo aqui na minha montanha Sua montanha? Ah, tenho certeza que os Washington ficariam surpresos de ouvir isso Bom Essa montanha não é minha propriedade Mas ela não pertence aos Washington Essa montanha Pertence ao Índigo Ok Do que ele tá falando? Que merda é um Índigo? Vamos ouvir o cara Não temos muita escolha Só vou dizer isso uma vez Não me interessa se acreditam ou não Eu tenho meus motivos para tirar isso da cabeça Tá vendo? Eu falei O cara tem culpa Culpa no cartório Shhh Cala a boca, Mike Cala a boca Deixa ele falar Existe uma maldição Que reside nessas montanhas Se qualquer homem ou mulher praticar canibalismo nesse mato O espírito do Índigo será liberado A merda Onde você o deixou? Na cabana Seu amigo já deve estar morto Até a lagoa Não Não pode ser Estávamos com ele agora Muitas coisas acontecem rápido na montanha Não Eu vou buscar ele Não pode ir lá fora, Cris Eu sou o melhor amigo dele E eu deixei na mão Não, deixou você na mão, Cris E todos nós Não tô nem aí Vou buscar ele Então, eu vou com você Não preciso da sua ajuda Precisa sim Viver sozinho é suicídio Tá bom O resto de vocês vão para o porão Fiquem seguros Não saiam de novo Até nós voltarmos Parece não estar entendendo a magnitude da situação Bom, tô indo buscar o Josh, não tô? Não, eu estou indo buscar o Josh Você vai me ajudar Estamos entendidos? Ah... É... Acho que sim Você precisa me seguir E fazer tudo o que eu disser Beleza Essa é a parte que você aponta para aquilo que quer matar Eu sei usar uma escopeta, cara Não, você não sabe O que? Sabe sim Como sabe? Acredite Eu sei Ele usou uma espingarda, na verdade Não, um escopeta Volte inteiro Precisamos ir, filha Te vejo logo Eu espero que... Eu espero também, mano Então, me conta Você é especialista nessas coisas O que um... O que um cara tem que saber? Só tome cuidado Faça o que eu digo Relaxa, mano Não vou matar ele Não vou Tá tudo bem Não vou matar o homem Quantas vezes tenho que atirar com a escopeta Antes de matar a coisa? Bem, você vai atirar por um bom tempo Quer dizer que isso nem vai matar a coisa? Ixi Ninguém gosta de fogo E pode matá-las, se for necessário A pele delas é como... Como... Uma armadura A não ser que a quem antes... Dojento Ai, relaxa, mano Não vou matar ele, mano Não vou matar Elas são super imprevisíveis Ou dá pra sacar o que elas vão fazer? Bem... Seguem alguns padrões Como todo animal Ou humano Ou... Quer dizer, tipo o quê? Tem horários? Bem, só caçam à noite Por quê? Eu não perguntei Pô, Windigo, por que você só caça de noite? De repente... De repente minha cabeça no chão Tipo, se passaralho em mim Eles não conseguem me cheirar ou algo assim Ainda irão sentir seu cheio Alguma coisa tipo isso? Eles não conseguem te ver Se estiver parado São como os sapos A visão se baseia nos movimentos No seu campo de visão Então se não me mexer Fico basicamente invisível É... Bem, eu não recomendo testar isso O que aconteceu? A não ser que não tenha outra escolha Ele sumiu! Tarde demais! Quieto! Nós temos que ir Agora mesmo Temos que achar o Josh Ele pode estar por aí Primeiro Windigo Vai te deixar imóvel Depois Vai arrancar toda a pele Do seu corpo inteiro Pedaço por pedaço Então Ele te deixa vivo E consciente Enquanto devora seus órgãos Um de cada vez Ele fala gemendo Vai Vamos agora Ele ainda pode estar por perto Ai, caralho Espera Não se mexe Fique quieto Cara, mano, gente Eu não sei o que fazer, velho Mano, eu tô tentando muito, mano Puta merda Pra trás Pra trás Puta merda Estamos vulneráveis Temos que sair daqui Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Mano, eu vou ter que trocar de controle, velho Oh, não Oh, não Ah, merda Vaza! Me deite Ah, meu Deus Ah, meu Deus Não Ah, meu Deus Ah, meu Deus Beleza Por favor, que isso funcione Tranca essa porra, velho, tranca Sai, bicha Caralho, velho Nossa, mano, meu coração Mano, eu preciso trocar de controle Caralho, eu tô muito nervosa Mano, eu não quero matar ninguém, velho Meu Deus, pessoal, graças a Deus Por que demorou tanto? A coisa tá feia agora Mais do que feia Chris, cadê o cara do lança-chamas? Ah, é, ele... Não sobreviveu Ah, não O que aconteceu? A coisa retalhou ele inteiro Bem na minha frente Meu Deus Ok, são todas as portas? Sim Tenho certeza O que você tá procurando? Outra saída Mas não acho isso uma boa ideia Vamos ficar quietos Bem aqui até amanhecer Ou até estarmos seguros Ah, é? Todas embrulhadas que nem presente com lacinho Pra aquela coisa retalhar na manhã de Natal Alguém vai nos resgatar, de manhã Não parece certa disso É o que vai acontecer, né, Emily? É, quer dizer, né? Fiquem esperando Eu tô indo Mike, não tem nenhuma chave do teleférico Josh Ele deve ter Josh? Um de seus truques Ótimo, ótimo Se aquela coisa maldita pegou o Josh Então Estamos sem sorte Eu não sei, Mike É possível O que é possível? Ah, ela pode ter levado ele pra mina O quê? Eu vi umas coisas horríveis lá embaixo E eu acho que é lá que a coisa vive Hum Emily, o quê? Foda-se Eu vou pegar a chave Bem no maldito quarto daquela coisa E depois vamos todos sair daqui Emily, o que é isso? Ah, é... A bolsa do velhote Isso é o mapa? O cara tava preparado pra tudo Mais ou menos O que é esse lugar? Ai, meu Deus Peraí, peraí O que é aquilo? Eu estive lá Foi horrível Você esteve? Teve um desabamento Nos anos 50, acho E os mineradores ficaram presos lá Ai, meu Deus Alguns sobreviveram Mas tipo, 15 deles não conseguiram Tinha um repórter E ele descobriu que tava rolando Tipo, um grande esquema Achei essas plantas Sabiam que a mina era perigosa Mas deixaram os mineradores trabalhando E... Não tenho certeza o que significa Mas achei uma cadeira Coberta com sangue seco Parece que alguém foi torturado Michael, eu gostaria de me concentrar Em como a gente vai se mandar daqui Por favor Só tô dizendo É estranho Muita coisa maluca já aconteceu aqui O estranho é que tem um túnel Indo do chalé até o sanatório Entende? Foi assim que eu voltei aqui Eu vi isso quando eu tava lá embaixo É lá onde ele vive Emily Emily Emily, o que é isso? O que é isso? Ashley Emily Ai meu Deus Meu Deus Não é nada É só ele me mordeu Ele te mordeu O que te mordeu? O... O indigo O quê? Não, não é nada Sério Não é grande coisa Você tá bem? Merda E não tá doendo mais Sério Não tá tão ruim assim Emily Se essa coisa te mordeu Eu sei o que tá pensando E eu tô bem Tá mesmo? Sim Emily, deixa a gente conferir Emily Se o indigo te mordeu Você pode virar uma dessas coisas Isso é ridículo Ele disse que era por se comerem uns aos outros Lembre-se, ele disse isso É assim que funciona? É Se mordeu em alguém Isso acontece Se te mordeu Você vai virar um E vai nos transformar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Você estudou interpretação de texto? Não pode ficar aqui O quê? Mike Você tem que ir Tá brincando comigo? Tá botando todos nós Em perigo Tu coisa nenhuma Emily Você não pode ficar aqui Mike, se acalma Tá bom? Não sabemos se funciona assim Pode ser só uma mordida Eu vi o que esses putos podem fazer Não quero ver de novo Que isso? Pessoal, o que estão fazendo? A porta tá aqui Deixo você ir voluntariamente Ah não Você só tá tentando se sentir melhor Por me mandar pra morte Já que sabe que tem um indigo lá fora Pronto pra me retalhar Que nem fez com... Ok Ai meu Deus Vai louco Vai Sai daqui Opa Ok Ô Mike Se acalma Você vai atirar em mim Mike? Eu? Aqui é o quarto seguro Emily Por favor Não é seguro Enquanto estiver nele Não Não pra gente Não, não faz isso Mano, essa galera Não estudou interpretação de texto, né? Burros É se um ser humano Come outro ser humano, né? Merda Eu não consigo Ai meu Deus Falta a ideia Talvez Por enquanto Ah merda Merda, merda Merda Fiquem de olho nela Se virem qualquer coisa estranha Sabem o que fazer Tá Ninguém sai Ninguém sai Ok Não é seguro lá fora Eu volto logo Ai ai Esses adolescentes De 30 anos Que não estudam Interpretação De texto Mano, são Quatro pessoas O cara O cara do lança-chamas Agora não temos chance Não, galera Só quer dizer que temos que ser durões Temos que fazer isso sozinhos Não sei se eu confio Quando ele não come nada Por vários dias O espírito do enjigo Irá começar a possuí-lo Mesmo o homem mais forte Não resiste Ele irá matar sem remorso Geralmente os companheiros Que viajam com ele Geralmente os companheiros Que viajam com ele Ele irá comer a carne Crua de seus corpos Eu já vi isso acontecer Muitos anos atrás Um anseio por carne Que não pode ser saciado E uma mudança começa Os olhos primeiro Ficam leitosos e brancos Depois os dentes Se tornam longos Como presas A criatura cresce E a pele se estica Havia uma tribo Que vivia nessas montanhas Os Kri Seus xamãs Contavam histórias De uma criatura alta Nascida do gelo Tem muita história Nisso aqui A tribo respeitava a montanha E todos os animais Que viviam nela A montanha se tornou Sagrada para os Kri Cada animal também Se tornou sagrado Os Kri acreditavam Que trazia a má sorte E feriam o animal Na montanha E caçavam Em outros lugares Em 1893 Os mineradores chegaram Eles encontraram Estanho E depois Traços de rádio Eles mineraram Fundo na montanha sagrada Os Kri dizem Que a montanha chorou E que o espírito Foi solto Hummm O olho do andigo Se transformam Eles se tornam Apurados e sombrios O andigo percebe O movimento Isso diz que Como os mendigos São mutantes De humanos Quando nos caçam Sabem como imitar Perfeitamente A sua presa Hummm Já vou ler isso O andigo percebe O movimento Ele é um caçador Como o falcão Mas é incapaz De avistar algo parado E ficar totalmente parado O andigo não poderá te ver Eu tô tentando Eu tô tentando Mas o controle não me deixa A pele e a carne do andigo São duras Como armadura Aparentemente Não sentem dor Não podem ser cortados Ou apunhalados Balas não perfuram sua pele Mas uma escopeta Os mantém afastados Como o andigo É uma mutação De um humano Ele sabe como nos caçar Pode imitar perfeitamente Sua presa Você deve se manter Atento e disciplinado Eu matei seis o andigo Facas ou balas Não os machucam Usa o lance Chamas Um lança-chama E a melhor arma É a melhor arma Fogo os envolve Queimando sua pele E os deixando fraco Mas a gente não os matar Matar o andigo Deve ser a última opção A morte libera Seu espírito no ar Eu os contive Usei armadilhas Com carne humana Para capturá-los E fogo Para levá-los A jaula As iscas eram Membros de humanos Que já Não precisavam mais deles Um por um Eu peguei aqueles Eu peguei aqueles Que infestam a montanha Hum Podem existir defesas Tamanhos Falam espituais Encontrei artefatos Dos nativos Na montanha Os copiei Totens Para as ervas E penas Copiei seus desenhos E os testei Eles funcionam na montanha Mas tem uns Ondigos afastados Não muito Mas o suficiente No entanto Dentro de prédios Eles não funcionam Menos do que eles falam Que o Índigo surge Da mordida De outro Índigo Mas a mordida É inofensiva Eu fui mordido Mas não mudei O único jeito É comer a carne De outra pessoa No outro jeito Burros Não, não, não O que? O que é isso? O que está dizendo? Aqui diz que As mordidas Se ele te morde Não é infeccioso Não acontece nada Deixa eu ver isso Desculpa, o que você disse? Emily Aqui diz que vai ficar bem Diz o quê? Você vai ficar bem Bem? Mike quase atirou em mim Isso é bem? E essa vadia Ficou olhando Isso não é justo Ela estava assustada Eu que estou assustada Me desculpa Desculpa, Emily Eu não sabia Que ia acontecer Ninguém sabia Não tem desculpa Não tem desculpa Para isso Por favor, Emily Tenta entender Entenda A palma da minha mão Vadia Porra Me desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Merda Deixem Ah, deixem O que foi, menina? Eu entendi a piadinha Eu entendi Oh, Joshua Você devia ter me ouvido Por causa de suas escolhas As pessoas morreram Eu não sei o que é pior Provocar propositadamente Eventos que levam A morte de alguém Ou permitir passivamente Que uma tragédia ocorra Por que não pode mexer um dedo Para ajudar alguém? Lembra do ano passado? Esse era o melhor do mundo Como deixou suas irmãs morrerem? Não fez nada para ajudar Paralisado pelo seu medo egoísta Enquanto uma ameaça real se aproximava Tudo tem que ser você, Josh É sempre você Que amor Deu tudo errado no seu jogo E seus amigos Como suas irmãs Abandonaram você Está sozinho Pode sentir o quão fria Sua solidão se tornou Caralho Ele está com Ele está raro Ele está raro na testa Ai Eles não te feriram, Joshua Não intencionalmente Cometeram um erro imbecil E a tragédia se abateu Sobre suas irmãs Eles não pretendiam Que isso acontecesse Só aconteceu E eles se arrependeram Ao menos Até submetê-los A sua noite de tortura Espero Que não seja tarde Para a reparação E que seus amigos E eles ainda são Possam salvar você Esse terrível Isso lamento Essa é a nossa gameplay Com o Joshua Né, mano É conversar com o terapeuta Meu Deus, pessoal Graças a Deus Acho que eu não joguei Nenhuma vez com ele Joguei só uma vez Tarde demais Quieto Ah, é Ele Espera Não se mexe Puta merda Porra, velho Pô, zoado, mano O que você está procurando? Outra saída Esse controle aqui é o de bosta Aqui, ó Essa merda aqui Eu estou tentando, mano Emily, o que é isso? Ah, ela pode ter levado ele para a mina Eu estive lá Foi horrível Teve um desabamento Nos anos 50, acho E os mineradores Ficaram presos lá Emily, o que é isso? Aqui é o quarto seguro, Emily Por favor Merda, eu não consigo Ai, meu Deus Você fez a coisa certa Fiquem de olho nela Porra, mano Eu volto logo Acho que ele não tem culpa, né, velho Também Pô, rolou uma interpretação Uma má interpretação ali Rolou, mas era Pô, eles foram desesperados Desespero Eu estou dizendo Duas horas para amanhecer Aqui, aqui, aqui Tá, mas Ai, meu Deus Mano, deixa eu pausar isso aqui Nossa, isso aqui foi tênis Mano, eu juro Eu vou te tirar 70 dias De descanso desse jogo agora Porque, meu Deus Tá, mano Deixa eu comentar umas coisas aqui, né Do jogo Porra, velho A Emily não tinha que dar um soco Na cara da menina também, né Porra, não tem Não tinha um porquê, né, velho Tá todo mundo desesperado E era Porra Foda Uma mordida Todo mundo vê Que mordida Nunca é bom, né Mordida passa muita coisa E Eu acho que é só isso Mesmo que eu queria comentar Eu fiquei muito indignada Com a Emily Eu podia ter matado ela Eu podia ter matado caralho Mas eu não fiz Porque eu sou uma vagabunda Eu fiquei com pena dela Na verdade, mano Não vou mentir, não Mas, gente Enfim, mano É, tá foda, velho Eu vou ver Se eu consigo trocar Trocar esse controle aqui É Eu tenho outro aqui Mas eu não sei se ele é bom também, né Mas Ou eu sou uma vagabunda mesmo Que tô me mexendo, né Mas eu vou Techar ele aqui, mano Bom, gente É isso Eu espero que vocês tenham se divertido Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E tchau